Alguns carros mais modernos estão recomendando o uso do óleo de motor da categoria de aditivação SN Plus, mais caro que outros óleos também modernos das categorias SM ou SN. E a explicação é que este óleo SN Plus foi criado especificamente para motores com turbina e injeção direta, para evitar um fenômeno que simplesmente o destrói, que é uma super pré-ignição provocada pela injeção direta que desmancha a película de óleo nos cilindros. E essas gotículas de óleo misturadas com a gasolina é que resultam nessa perigosíssima pré-ignição. Se seu motor é turbinado e tem injeção direta, use o SN Plus. Caso contrário, ele não é necessário.